Música Com 26 anos de história no motociclismo, a Circuit também vem apostando alto em peças para bikes e acessórios para os ciclistas. Acho muito importante essa presença da Circuit aqui na Bike Expo Brasil pela proximidade que a gente consegue ter com os lojistas. Muitas vezes os representantes, os distribuidores não conseguem atender todos os lojistas do Brasil inteiro. Passar realmente as especificações do produto, o conceito da marca, os atletas que a gente apoia. A Circuit não é uma marca que simplesmente produz um equipamento para vender barato, não é isso, em grande quantidade. A Circuit é uma marca que se preocupa muito em produzir um produto de alta qualidade, que melhore a performance do atleta e também, consequentemente, valorizar o atleta nacional, o atleta, para que ele leve a marca, leve os produtos ao conhecimento de todos também. A gente está com novos lançamentos de produtos programados para o ano que vem. Já temos manópolas especiais, que são manópolas desenvolvidas através de contato com o atleta. Então, acho que a Circuit está aproveitando essa feira, tanto para desenvolvimento de produto, como venda também. A CIDADE NO BRASIL